Eita glória, dá o teu melhor pra Ele, Ele merece o melhor, oh Espírito Santo Jesus me chamou, para adorar o seu nome, Ele me escolheu, pra quê? Para exaltar o seu nome, é com a minha voz, que eu digo que Ele é grande, olha Se você gostar é glória, e se não gostar é glória, ao Mestre da Galileia, eita glória É minha voz, que eu canto, é minha voz, que eu digo que Ele é grande, olha E quando eu me acolto, você me dá glória também E deixa eu te fazer uma pergunta, que é de você Amém. Se faltar as festas eu dou glória, dou glória, dou glória E Deus me dá vitória Se a porta se fechar eu dou glória Se falta comida eu dou glória Até na enfermidade eu dou glória, dou glória, dou glória E Deus me dá vitória Levanta a mão que eu amo e dá glória pra Jesus Eita, vai passando pela prova Dando glória ao rei da glória Porque enquanto você dá glória, ele faz milagre E deixa eu te fazer uma pergunta Que grande você é? E só dá glória a Jesus Quando tudo está bem, cheio de vitória Canta, eu vou dar glória na prova Eu vou dar glória na prova Eu vou dar glória na prova Se faltar dinheiro, eu dou glória Se faltar sapato, eu dou glória Se faltar as vestes, eu dou glória E Deus me dá vitória Se a porta se fechar, eu dou glória E se faltar comida, eu dou glória Então na enfermidade, eu dou glória E Deus me dá vitória Enquanto tudo agora, eu liberto É sorno, é chauro, é vida É filho, é sorno, é pato, é salto Vou honrar, porque eu sou o que sou Ele é, enquanto tudo agora Eu puro câncer, mas de chão É na depressão, posso andar, se eu não ver Tudo para, remontos me abedrecem Porque é meu todo o poder Enquanto tudo agora, eu liberto É sorno, é salto, é salto, é salto, é salto Eita glória É salto, é salto, é salto, é salto É salto, é salto, é salto, é salto